ZYJ 460, 1130 KHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Tarde Nacional com Luciana Valle. Já estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Nacional, Calbi Peixoto e Ângela Maria, aguardem. Tarde Nacional. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia-se no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que me disse a sorrir que descendo a cidade deveria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subir a desceu E agora daria um milhão para ser outra vez Conceição. Se subiu, ninguém sabe, ninguém sabe. Nem viu, ninguém sabe. Nem viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei Que tentando a subir a descer E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição 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 imortalizada a canção Na voz de Paulo Martan Acompanhado de Cristiane Migon Nossos convidados especiais hoje do Tarde Nacional Dedicando as suas tardes e sextas-feiras Sempre a artistas da música, grupos, bandas, músicos, compositores Hoje recebendo Paulo Martan e Cristiane Migon Que fazem a dupla Calbi Peixoto e Ângela Maria Paulo, boa tarde Boa tarde, Luciana Boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio Nacional Que prazer, meu amorzinho linda Incorpora mesmo Tudo bem, Cristiane e Ângela? Tudo bom, tudo bem, como está? Tudo ótimo Gente, a gente já batia um papo aqui nesses bastidores Impressionante como você vive muito da história de Calbi Peixoto Peixoto incorpora isso Fazendo essas apresentações para pequenos ou grandes públicos Em eventos como aniversários, comemorações, todo tipo de celebração Em geral, chamou e eu vou Chamou, Calbi está lá Me conta, Paulo, como é que tudo isso começou? Quando é que você se identifica com a obra, a voz E todo o figurino de Calbi Peixoto Todos os seus maneirismos Quando é que isso nasce? Isso foi na própria família Dentro da família Eu tinha uma tia que era tida como macaca de auditório Aqui da Rádio Nacional E acompanhava o Calbi Se você estivesse conversando e não falasse sobre o Calbi Ela dizia claramente Isso não me interessa, eu quero falar sobre o Calbi Tiet Tiet, demais E ela já tinha uma idade avançada E Calbi indo para São Paulo Ela perdeu aquele contato de shows aqui no Rio E eu, com as minhas outras tias, perguntei Por que não tentar, ao menos Tentar chegar a 1% próximo e imitar o Calbi Pegando as roupas com certos brilhos das outras tias Para ver a alegria no rostinho dela Isso, você é garoto, com que idade? O Paulo é carioca Isso, isso Com que idade isso? Uns 10 anos Você vinha ao auditório da Rádio Nacional também? Não, não, não vinha não Não tive esse prazo E vinha depois de uma nova fase Eu vou dar um desconto também Porque o Paulo tem 38 anos, gente Você já se perguntou se você não nasceu na época errada? Ah, várias vezes Pelo que a gente vê por aí Principalmente dentro da música Eu queria ter nascido Para ver aqueles grandes artistas Que passaram todos aqui pela Nacional, né? Mas ele renasce em você Calbita aí Obrigado, meu amor Obrigado Aí começou imitando para a minha tia Aí coisa de mãe Levando fé no que eu fazia Por que você não vai aos programas De televisão para tentar? Aí surgiram alguns programas de televisão Eu fui, graças a Deus Fui bem Abriu as portas E a empresária do Calbi Entrou em contato Para nos conhecermos O mestre E fomos em 2009, né? Foi 2009 para São Paulo Ele se apresentava Na esquina mais famosa de São Paulo, né? A Ipiranga com São João E fui conhecer o mestre lá Ele deu aval Para quem tiver até curiosidade, Luciana Tem até no YouTube Paulo Martã Encontro com Calbi Que nós cantamos É, eu já ia te pedir essa pista aí Para as pessoas que querem correr já Para ver algumas imagens Obrigado E apresentações de vocês Gente, aqui no programa Tarde Nacional Calbi, Peixoto e Ângela Maria São casados Tá certo? Isso aí não reproduz a vida real Obviamente Mas aqui Se conhece há quanto tempo já, Paulo? Dá licença Licença que eu quero bater um papo Com a nossa Cristiana Quanto tempo? Olha, desde 2006 Que a gente está Nós, na verdade Nós éramos amigos E aí a gente Em 2010 No encontro com Calbi, Peixoto A gente realmente Foi o nosso cupido Foi o nosso cupido Foi tão engraçado Até porque a gente não esperava Eu não esperava isso Ele sempre foi meu amigo Aí na hora A gente Todo mundo se assustou Meus pais Todo mundo Vocês estão namorando Gente, a Cristiane Não tem cor de sapoti Não Tá? Então assim A caracterização dela Deve ser realmente Uma coisa demorada Sim Porque ela é ruiva Branca, branca Pra virar uma Ângela Maria É uma transformação radical É até difícil Colocar uma maquiagem Nossa, fica bem complicado Porque a cor é lindíssima Viva a sapotilha Mas a Ângela Maria Que você interpreta Nasce então Da relação com o Paulo Sim, foi Justamente Acabei me apaixonando Pelo trabalho dele Veio no pacote, né? O Paulo e o Calbi Foi Na verdade A gente fazia canto coral Juntos na faculdade Era uma disciplina E aí ele Me conheceu Eu conheci ele Nós éramos amigos A gente foi Conversando sobre música Falando um pouquinho Sobre essa época antiga Da Rádio Nacional Nasceu O Musical Record do Brasil Nasceu Um musical Um projeto E a gente foi Trabalhando em cima Aí em 2010 Mesmo que a gente Realmente conheceu o Calbi Mas a gente chegou A gravar o filme Calbi Começaria tudo outra vez Que já está aí Já passou nos cinemas Também está no Netflix Quem puder assistir Que é bem bacana Mas desculpa Amor de cortar Mas eu já ficava De olho nela Ela passava Por eu ser barítono A linha de barítono No ensaio Ficava atrás E ela fazia As mesos sopranos Na frente Eu vi ela passar Mas ela era comprometida Naquela época Eu respeitava a Clara Mas quis o destino Depois que ela acabasse Esse relacionamento Eu fiquei ali Com a guarda abaixo Esperando E surgiu um musical Que nós criamos Intitulado Recorda Brasil Que a gente homenageia Não só o Calbi e a Anja Como Orlando Silva Emelinha Borba Marlene Aqueles grandes ícones Da canção Mas só que Calbi e a Anja Tem essa força tão grande Que foram os únicos Que nós nos caracterizamos Dentro do musical E ganhou uma proporção Que criamos um musical Só para os dois Sim Vale um espetáculo inteiro Só para a dupla Calbi e Anja Vamos escutar Calbi Paulo, Calbi Cristiane e Maria Cristiane e Ângela Maria Gostei, gostei Babalu Isso Está na gravação também Vamos lá Babalu Babalu Estai pensando no velório Que lhe fazemos a Babalu Dá-me 17 velas Para ponerla em cruz Dá-me um cabo de tabaco Mañenge E um jarrito de aguardiente Dá-me um pouco de dinheiro Mañenge Para que me dê a sorte Eu quero pedir Que me negro me quiera Que tenga dinheiro E que não se muera Eu quero pedir A Babalu Um negrito muito santo Como você Que não tem outra negra Para que não se for Para que não se for Para que não se for E que não se for Vá, valoo Vá, valoo Vá, valoo Vá, valoo 4 horas e 25 minutos Você sintoniza a Rádio Nacional do Rio de Janeiro Esse é o Tarde Nacional Recebendo Paulo Martã e Cristiane Migon O casal que interpreta Calbi Peixoto e Ângela Maria Claro que do contato de 2010 Para cá são sete anos já Desse contato profissional Você foi beber na fonte Nasce uma admiração muito grande E dali você vai pegando Intimidade mesmo com o Astro Ele chega a virar um ídolo Você passa a ser Um grande fã, um grande admirador Acompanhando todos os passos de Calbi Com certeza Cristiane é testemunho de tudo que eu posso colecionar Ouvir do Calbi Vejo que a história dele é tão rica Tão vasta Ele tem até VHS do Calbi Ele posta tudo na internet É uma admiração que nasceu com a minha tia Mas depois eu tive esse conhecimento da obra dele O encantamento foi ainda maior E a admiração cresceu com a simplicidade dele no Bar Brama Que ele chegou para nós e falou Paulo, eu estou cantando bem Aí fez o dedinho assim Mestre, se o senhor está cantando bem É um humilde cover Para você ver a simplicidade Um artista 67 anos de carreira E fez de tudo Ganhou diversos prêmios Se submetendo a avaliação Se estava cantando bem ou não De outro artista Demais Demais Essa é uma marca que você revela para a gente aqui Essa simplicidade A humildade Com certeza Que outra boa impressão Ou grande virtude você destacaria? A Cristiane, como até professora de música Pode avaliar também A voz dele, a carreira O timbre dele Inigualável Na verdade assim O vibrato dele Sempre foi diferente Ao longo das décadas Ao longo das décadas Foi se alterando Mas assim Foi sempre tendo um volume Ganhando os graves Ele foi ganhando em graves Mas o timbre dele Sempre foi a mesma coisa Ele sempre teve esse timbre Então Se renovou ao longo do tempo Ele foi pegando graves Conforme a idade vinha chegando Mas o interessante É que ele continuou Com a colocação de voz Ele não alterou em nada Então o Calbi Realmente assim Eu acredito que ele tem Ouvido absoluto Então É uma pessoa que canta A vida inteira Então você acaba se acostumando Seu ouvido Se acostuma Mesmo você alterando o tom Na verdade Ele conseguiu O tempo inteiro Manter aquele vibrato Qualidade Tudo que é ritmo É a identidade dele Vários idiomas E ritmos distintos É Versatilidade total Versatilidade demais E ele contava Que tinha muita vergonha De cantar samba Porque ele era primo Do Ciro Monteiro Um grande sambista E ele tinha aquela autocrítica Eu não vou cantar bem samba Até que Me parece que em 2002 Ele gravou um disco Que foi premiado Acho que na Áustria Cantando samba Duetos Com grandes bambas do samba E foi um fenomenal Ganhou prêmios E aí ele brincou Num determinado programa Gravei e cantei bem Né? Demais 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 O bom do artista É isso É poder ousar também Né? E ele ousou ao longo Da sua carreira Talvez por isso Que o brilho dele Não foi ofuscado Que ele sempre buscou Essa renovação Não parou no tempo Né? Sempre se arriscou Essa é uma pergunta Que eu ia fazer O rádio de hoje Não é o rádio de antigamente Obviamente Né? O rádio que lançava Todos E lançou Todos os grandes talentos Da música Né? Dos grandes Dos veteranos Da música brasileira Vocês acham que hoje Ângela Maria E Calbi Alcançam Esse destaque O panteão Realmente Das grandes vozes brasileiras Que a gente está Falando por uma geração Da Rádio Nacional Que é uma geração Realmente De gente Da antiga Vamos dizer assim E entre os novos Vocês fazem um trabalho Importantíssimo Que é um trabalho De resgate É quase uma resistência Na música brasileira Não vamos deixar isso morrer Essa memória Não vai se perder Estamos aqui Para defender isso Mas Obviamente Que falando Em mídia Hoje Você não vai ter Essa projeção De nomes Como Calbi E Ângela Maria Verdade Infelizmente Eles comentavam Esse tipo de coisa? Não Não chegavam a falar Pelo menos com a gente Assim Nas entrevistas Também não comentavam muito Só uma vez Que o Calbi Falou sobre o Luan Santana Né? Aquela questão De macaca De auditório Era muito parecido Com ele Das fãs A tietagem Se assemelhava O que era o Calbi Só que Era uma época Que não Era rádio Era revistas Que vinham as fotos Dos artistas E as fãs Ficavam enlouquecidas Agora temos o atributo Da internet Aí tão viva A televisão Era um pouco diferente Mas ele Assemelhava um pouco Essa tietagem Com o Luan Santana Que ele sofria Na década Principalmente em 50 Lembrando que A gente fazia rádio Naquele tempo Ao vivo Com certeza Subiu no palco Manda Conta até 3 E vai Pra poucos mesmo Tem uma historinha Bem rápida Pra te contar Você falou de jovens Nós conhecemos Uma fã dele Deve ter uns 20 e poucos anos De São Paulo Conhecemos pela internet Ela tem tudo O que você imagina Do Calbi No Mercado Livre Mas como nasceu Essa história Pode apresentar As vezes tem gente Querendo trocar Figurinhas Nossa querida Kerley De São Paulo Beijo pra ela Beijo pra ela Ela foi fazer um trabalho Da faculdade Sobre o Cazuza Em cima da Acho que foi Codinome Beja Flor E ela viu Que no Youtube Apareceu não somente Com o Cazuza Mas a gravação Da Ângela e Calbi Dessa música De 92 Ao vivo No Imperato E ela começou A se encantar Pelo Calbi Esqueceu um pouquinho Ali do Cazuza Que tem o seu devido valor Um grande poeta E buscou tudo Do Calbi Foi um amor Ali Um amor ao divo Se apaixonou E ela tem uns 20 e poucos anos E tantos outros fãs Do Calbi Que se renovam Tem até um menino No filme Ele também participou Do filme 15 anos Na época Tinha 15 anos E se apaixonou Também Acho que o avô dele Era fã Apresentou o Calbi Pra ele É o Paulo O Paulo do passado Esse garoto E coleciona ainda Long plays Ainda discos É bonito a gente ver Ficar vivo Um pouco O que foi o passado Pra termos o presente Às vezes esquecemos O que os desbravadores No passado Fizeram E eles são escola Gente São realmente Referências maravilhosas Referência da música A Angela está no Guinness Book Está Gravou várias músicas A cantora que mais gravou discos No mundo É a Angela Maria Hoje a gente conversava aqui Com Osmar Frazão Que é expert Em música brasileira Grande Frazão É E ele citava A Angela de Oliveira Como uma das seguidoras Ou quase É É Inspiradas em Dalva de Oliveira Aniversariante de hoje Centenário de Dalva Nesse 5 de maio A Angela Maria Foi uma das que seguiram Realmente É O brilho de Dalva É Tem Tem uma escola Que permanece ainda Nos dias de hoje Nós tivemos a honra De cantar com o filho dela No rival O Peri Ribeiro Para a gravação do filme De uma simpatia De uma elegância Que ele entrou E a produção me informou O Peri chegou Carisma danado Isso Que no dia da gravação Caiu um dilúvio No Rio de Janeiro E ele não entrava Se eu não O show é do Martã É do Paulo Deixa eu entrar Anunciado por ele Com respeito Pelo nome que ele tem Foi que Profissionalismo Que serve para a gente Aqui os iniciantes Verdade Filho de Dalva E Erivelto Martins Demais O contato com a Ângela Maria Foi um contato já menor Mais distante Foi A gente tem mais contato Com o Calbi Com a Nancy A gente ficou mais íntimo Do Calbi Nancy é empresária Do Calbi Nancy Lara Isso Um beijinho para ela também Uma simpatia Nancy E aí a gente teve mais contato Com ela A gente conversava mais Do que com a Ângela Que estava em São Paulo Então a gente não tinha Tanto contato Com o esposo dela O Daniel Mas chegamos a conhecer A Ângela A gente teve um contato Com ela Foi breve Mas a gente Participou do Máquina da Fama Ela gostou bastante E parabenizou a gente A gente está sempre falando Pesquisando É mais pela internet Contato com ela Por conta dessa questão Da distância Ela foi bem viajando Voltou a cantar Viajando pelo Brasil todo Ela tinha vários shows Com o Calbi Como era o nome É cento e Eles somavam as idades É cento e vinte anos Cento e vinte anos De carreira Tempo de carreira Sessenta anos de Calbi Mais sessenta anos de Ângela Maria E Luciana Que gran finale do Calbi Fechou com Teatro Municipal É É verdade O último show Ele e Ângela Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Verdade Tem uma pequena história Já que ela citou A Nancy Agora o destino Uma pequena breve história Para você Nós cantamos em um hotel Lá em São Lourenço Minas Gerais E o Elimar Santos Também canta lá Aí me avisaram Que a empresária Do Elimar E entrar em contato Comigo Fiquei aguardando Aí certa vez Uma voz masculina Paulo Assim Aqui é Elimar Santos Aí eu gelei Estou aqui para te fazer Um convite Sim Elimar Olha eu fiz o convite Ao próprio Calbi Mas papai do céu Quis que ele fosse antes E eu vou gravar Ao meu DVD No Vivo Rio Trinta anos de carreira Você é o escolhido Já que o Calbi Não pode Aí ele falou Paulo você está me ouvindo Eu estava congelado Mudo Mudo porque sabendo Que era o mestre Que devia E ele poderia ter chamado Diogo Vilela Que é amigo dele Fez uma peça linda Do Calbi E eu falei Claro que vou Mais do que aceito Até se eu tivesse Um compromisso Desmarcava agora Se tratando do mestre E foi uma emoção Muito grande Que ele pediu Que eu me caracterizasse De Calbi Ficasse tipo Numa penteadeira Nascendo ali O Calbi Com a peruca Com os brilhos E enquanto ele cantava Eu ia fazendo os trejeitos Olhando para o espelho E num determinado minuto Quando ele vinha cantar Conceição Eu tirava um blazer Com brilhos E vestia o limar Tipo o Calbi Passando a bola Segue em nome Da nossa MPB Aí depois Ele me fez Uma surpresa Muito grande Que eu não tinha ensaiado Nem com a orquestra Falou Paulo canta para mim E canta para a gente Mas acho que ali Literalmente O mestre veio Surgiu uma imagem Linda Imensa dele Isso depois de falecido O Calbi Depois de falecido E na primeira fila Nancy Emocionada Ali eu Olhava para ela Lembrava do Calbi Tinha que ter jogo de cintura Para fazer essa homenagem Para o Calbi Sim Momento Delicado A data da partida dele Me fugiu agora Me parece que um ano Não foi agora Já tem um ano Passou tão rápido Abril no ano passado Mas foi isso mesmo Quando você está ali realmente Vivendo esses momentos Calbi Peixoto O que que te ocorre Paulo Você Passa um filme É um encontro com o público É Como é que é esse filme Passa um filme Eu vejo a minha tia Na minha mente As outras tias Também que conviviam com ela Que o destino Você se transporta para uma época Com certeza Que você não viveu Respiro ali Os corredores da Nacional Quando ele falava que Teve que surgir até uma cortina de vidro Na auditória da Nacional Porque Elas desmaiavam Gritavam As ouvintes não ouviam E de tanto ouvir o Calbi Contando aquelas histórias Parece que eu me transporto Para aquele tempo Como você bem disse Que eu não vivi E principalmente Quando canto com a Cris Fico lembrando Como não eram Aqueles encontros memoráveis Tantos artistas De tão grande valor Juntos No mesmo espaço Até naquele baile Que há pouco Acho que ainda existe O baile da Cinelândia No Carnaval Existe Que teve uma certa A cultura mantém essa programação Teve uma época Que eu até me belisquei Cristiane Eu estou vendo Realmente quem está aqui Conversando ao mesmo tempo A saudosa Ademir de Fonseca Virgínia Lani Jorge Goulart E eu falei Cristiane Eu estou me sentindo aqui Literalmente na Nacional Foi uma emoção muito grande Vocês não tiveram a oportunidade De se apresentar No auditório da Rádio Nacional Não Não tive Só frequentava Até o show da Marlene Até mando um abraço Para a Mar Que deve estar na escuta Associação Marlenista Elas já estavam De uma longa idade Já naquele Acho que foi o último show Dela na Nacional Ali nós sentimos uma emoção Muito grande O que é que aquela mulher Não viveu Desbravadora A frente da sua época Ali naquele auditório Que era literalmente Aquela disputa Dos fãs clubes Era concurso Era concurso Elas botavam para quebrar E os fãs então Vamos ouvir mais uma Deixa eu ver aqui O que é que vocês Vamos aqui no No vivo Deixa eu localizar aqui Que eu já perdi a nossa planilha Tango para Tereza Pode ser Você tem a base gravada E a gente acompanha Paulo Martão e Cristiane Migon Então calma de Ângela Hoje Alguém Pois a rodar Um disco de Gardel No apartamento Junto ao meu Que tristeza Que tristeza Me deu Era Todo um passado Lindo A mocidade Vindo na parede Me dizer Para eu Sofrer Trago A vida A vida Agora Calma Contango Dentro da alma Velha história De um amor Que no tempo Ficou Garçom Põe a cerveja Sobre a mesa Antoneou Um toque de novo Que Tereza Esta noite Vai ser minha E vai dançar Para eu sonhar A luz A luz do cabaré De chorar E de chorar Tango para a Tereza Na voz de Cristiane Migon De quem é a letra, gente? Tango para a Tereza Do Jair Amorim Do Evaldo Gouveia Maravilhosa, né? Dupla Maravilhosa Ela gravou com o Agnaldo Timóteo Foi também Com certeza Gravou Você Permitiria uma traição? Ângela e Agnaldo? Calbria Se a Cristiane resolver fazer Um duo com o Agnaldo Tá tranquilo? Não, por favor, né, Paulo? Segurei já Cadeado aqui Essa é minha Ninguém tá A Cristiane tá emprestando Seu talento Reverenciando A queridíssima Ângela Maria Mas já pensou Em alguma outra Diva da música brasileira? É sempre ela Não tem como É sempre ela que vem É Ela já fez homenagens A outras cantoras Não caracterizadas Eu cheguei a fazer O Máquina da Fama Como a Adele Aquela cantora britânica Mas a Ângela Maria É assim A minha referência Eu estudo ela A década de 70 dela A década de 60 Um fôlego maravilhoso Ela é demais É uma escola mesmo De canto Uma voz diferente Então Minha paixão é por ela Não tem como Até gosto De outras cantoras Mas Vem sempre a Ângela Maria Não tem como Elis Regina também Acabou ficando muito Com ela A referência da Elis Foi ela Então Gosto muito da Elis Também Mas a Ângela Maria Está sempre em primeiro lugar Que bebeu literalmente Na fonte Bebeu Adorava A Ângela Maria E você contava E você contava aqui Para a gente Uma história muito engraçada Dos dois viajando O pneu furado na estrada Conta essa Foi Foi Acho que para o Espírito Santo Para a vitória E o carro parou Aí ela falou Calbi Você é um homem aqui Vai lá trocar o pneu Vai lá atrás Que eu espero a que sentada Aí nisso Calbi foi Mas ela estava notando Que o Calbi está demorando Tanto, tanto Não volta Quando ela olhou para trás O Calbi estava sem camisa Acenando a camisa Para que os carros Que passaram Ajudassem Aí ele esqueceu Que tinha que colocar o pneu Já estava Abraçando as fãs Dando autógrafo Calbi sem camisa Na beira da estrada Só Atacado pela mulherada Era demais Era demais Igual a Calbi Acabou que ela trocou o pneu Ela que trocou o pneu Olha que situação Era aquela época Que ele era Literalmente rasgado Na época do Diveras O grande empresário dele Estava muito à frente Do seu tempo O marketing Primeiro cantor A gravar um rock Em português Rock and roll E Copacabana Sempre A frente Pioneiro em muitas coisas Ele foi o primeiro A abusar dos brilhos também? Certamente Ele Aquele pianista Americano Me fugiu o nome Agora que aparece no filme Liberate Liberate Foi uma dica Do Diveras Que ele Visse o Liberate Que se vestia extravagante Com muitos brilhos Então por que não aderir? Mudou até a arcada dental Do Calbi Isso poderia afetar A voz dele Mas graças a Deus Não afetou E cantava cada vez melhor E o livro sobre Calbi Quando é que você vai lançar Paulo? A biografia É uma nova ideia Tem um livro Do Faú Do Rodrigo Faú Fez sobre a carreira Do Calbi Mas acredito Que essas histórias Essas vivências Até mesmo Das minhas tias Algumas histórias Memoráveis Que o Nelson Gonçalves Dizia muito bem Que os discos Eram como um utensílio Já doméstico Inseridos Ali na família Você já reservava Aquela quantia Não Tipo o Nelson Tem que estar aqui O Orlando Silva O Calbi Isso fazia É parte Demais Realmente são muitas histórias Quem sabe futuramente A gente não Pode colocar aí Para a posteridade Me conta você Cristiane e Paulo Projetos Com Calbi E Ângela Maria Em vista Aí neste semestre O público Pode acompanhar vocês Por onde? Nós temos assim Um canal Nós temos uma página No Facebook Paulo Martã E Cristiane Migon Que muitas pessoas Já curtiram lá Então quem quiser Lá tem Shows Vídeos Tem sobre a nossa carreira Também tem o Canal Meu canal É Paulo Barito Ele posta várias coisas Do Calbi Não só do Calbi Mas de outros cantores Giscos do Orlando Silva Agnaldo Raiol Estou tendo muitas inscrições Muitas visitas Realmente você ver Que essa música Ainda tem valor Que a procura Os comentários São relatos maravilhosos Que eu posso até Aproveitar Referente a algumas músicas E para quem tiver Essa curiosidade Paulo Barito E no Facebook Paulo Martã Cristiane Migon Tem as nossas fotos Vídeos O encontro No Youtube Com o Calbi Que foi Inesquecível Né Sapotia? Com certeza Tem o vídeo E o Calbi falando Dando o aval Realmente para o Paulo Como o imitador Oficial Então Passando o bastão Passando Nossa Foi E foi muito engraçado Que nós íamos ficar Só um dia Que era o projeto Calbi Cantar Roberto Ele falou Ele é empresário É muito simpático Não dá para vocês ficarem Mais uns três dias Vai me ver lá no bar Aí eu olhei para a Cristiane Claro né Então vamos ficar Aí foi um show memorável Né Casa lotada E com muitos jovens Me surpreendeu muito né Com o champanhe Paulista Tinha um casal Que sempre pedia Para ele cantar My Way E oferecia um champanhe A ele Ele falou Não é pelo champanhe Eu canto por amor Por prazer à arte Não teve como A gente não se apaixonar Mas com o champanhe Luciana é melhor ainda Champanhe Perpindar O encontro O Calbi está antecipando Aqui o nosso Grã-finale Paulo Migon Que música Calbi Peixoto cantaria Para a sua suposta Esposa Ângela Maria Amorzinho São tantas É mais aquela Do nosso Roberto Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Cristiane Como é grande O meu amor Por você Amorzinho E a Ângela responde Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Lindo sapotinho Cinderela Eu sou Que voz Cinderela E o meu príncipe Encantado Já chegou A festa de casamento Do Paulo e da Cristiane Vai ser aqui na Rádio Nacional Uma honra Uma honra Eu e lá o Júnior Os padrinhos Vamos encerrar Com vocês No nosso Recadinho do ouvinte A nossa querida Maria do Carmo Grande Maria do Carmo De Niterói Um beijo Um abraço pra você Essa é fã árdua ali De bons tempos Do Calbi Ela e a nossa querida Salvadora Também São demais É o carinho Que aqueles artistas Tinha ao longo De uma carreira Tão longa Acho que é tão bonito E gratificante Você seguir a sua carreira Com os cristões Nosso querido amigo Ramalho também Zé Ramalho Do fã clube de Marlene Também Vamos mandar um abraço Logo pra mamãe Alô dona Jane Alô seu Paulo Muito bem Cadê aquela tia Que te inspirou Nossa querida Tia Joconda Está nesse mundo Já subiu Já Está vindo o Calbi Cantando lá no céu Está lá Mas a filha dela Ela está entre nós Uma grande incentivadora A Laide Lá na Tijuca Beijo Pra vocês Tantas recordações Fala nela Vem aquelas Lembranças Mas está feliz Onde Vocês tem Vocês tem esses seguidores Vocês tem Essa relação Próxima com Esse fã clube De hoje Alguns não tem Tanto assim A questão das redes sociais Alguns não tem tanto Mas A gente Costuma geralmente Ligar pra eles Então a gente liga Muito pra esses São amigos hoje Verdade Então a maioria Ou é de rádio mesmo Que escutam Como a Maria do Carmo A Maria do Carmo Está ouvindo Então essas pessoas É o carinho Que a gente tem Por eles É muito grande Não só do fã clube Do Calbi É demais Como da Emelinha Da Marlene Emelinha Marlene Abraçam A gente acabou Conhecendo De vários cantores Dessa época Então a gente Agora é paixão mesmo Não tem como Lembrei das nossas Andanças Em 2009 2010 Nós vimos Na Atena Nacional Fomos recebidos Aqui pela Deise Lúcia Pelo Gerdal dos Santos Qual mandou um abraço Bem no início Abriram literalmente As portas Para esses jovens Que bacana Nossos queridíssimos Deise e Gerdal Demais Demais Estou pensando No mestre Ai amorzinho E projetos Mais projetos Vamos esperar em Deus Que o Paulo Possa colocar em prática Para levar Boa música Para eles ouvirem O Brasil está precisando Né Luciana E a rádio também As nossas rádios Agradecem É demais Ela é versátil É clética É demais Ronaldo Aquele abraço Ronaldo Ronaldo Santoro Presente aqui No nosso estúdio Vamos encerrar Ouvindo Paulo Migon E Cristiane Paulo Migon Não Paulo Martã E Cristiane Migon É Fazendo Calbi E Ângela Um dueto Você manda um dueto Você escolhe meu amor Canta Brasil Canta Brasil As selvas tiveram Nas noites Seus ritmos Bárbaros Os negros Trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos Os brancos falaram de amores Em suas canções E dessa mistura de vozes Nasceram de lágrimas Nasceu o teu canto Brasil Minha voz Minha voz Eu cantar Eu cantar Meu Brasil Quero escutar Na prece da sertaneja Nas ondas Do rio Mar Onde Onde Este rei O turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu No céu No mar No mar No terra Canta Brasil Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quero escutar Na prece da sertaneja Nas ondas Do rio Mar O Este rei O turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu No mar Na terra Canta Brasil No céu No mar Na terra Canta Brasil Uhul! Vamos mudar o final A gente vai fazer de novo No céu, no mar, na terra Na nacional Isso Vamos lá? No céu No mar, na terra Na nacional Muito bom, muito bom Muito bom Queridos Paulo Cristiane Parabéns pelo trabalho de vocês Obrigada É um trabalho de muita dedicação De muita pesquisa Muita entrega As rudimentárias A preocupação com Até com a pinta do Calvi A gente coloca os brilhos Claro Todo o cuidado Para não ficar estereotipado Caricato Não é isso? É verdade Porque não é para provocar risos É para provocar emoções Homenagem É Para suscitar memórias Das mais bonitas e felizes Que Calvi Peixoto Nos legou E Angela Maria Ainda nos traz Nos dias de hoje E os fãs choram Estão sempre Relembrando muita coisa Toda vez que cantamos Alguma música Ai A minha mãe Ela me levava Na Rádio Nacional Nessa época A música tem esse poder De transportar Às vezes das décadas Demais Demais Muito bom Te agradeço Pelo oportunidade Luciana Obrigada Obrigada No Youtube Paulo Martã e Cristiane Migon Mas no Facebook É Paulo Paulo Martã e Cristiane Migon E Paulo Barítono no Youtube Ah Paulo Barítono no Youtube Estou para mudar Colocar Martã Mas por enquanto Está como Paulo Baríton Aí as pessoas Podem ver Tem os nossos contatos Quem desejar contratar Iremos com o maior prazer Muito bom Obrigada Parabéns Muita luz Na caminhada de vocês Um abraço grande Minha gente Está chegando ao fim Tarde Nacional O seu programa de variedades Apresentação Luciana Vale ZYJ460 1130 KHz Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Uma emissora EBC Empresa Brasil De comunicação ZYJ460 Legenda por Sônia Ruberti